Ou seja, em cima da estaca protegida, das estacas protegidas, nós vamos colocar exatamente essa gaiola aí em cima, tá? E aí a caixaria para poder reter o concreto envolvendo 5 centímetros em volta dessa armadura, nas partes laterais, embaixo e em cima. Fala aí galera, vocês pediram, então a gente está colocando vídeo para vocês aqui da casa de alto padrão, aqui no HP Construções e também no Pulo do Gato. Só que é o seguinte galera, olha aí, como é que ficou essa laje aqui, essa laje está imprimibilizada, essa laje não vaza e olha o nível do profissionalismo da nossa galera. Show de bola, dá gosto de ver, né? Isso aqui é um estúdio da nossa cliente aqui, Tami Luciano. Olha só o vão de janela, que coisa linda, espetacular. Olha a pegada aí da organização da obra galera, olha que beiral lindo, o metrão de beiral para fora, né? Olha ali a platibanda em cima do beiral, essa parede aí, nós já vamos não por ele lá em cima, olha aqui o beiral lateral. Olha aí galera, que obra legal. Olha essa janela aqui, esse vão, como ficou uma coisa de alto nível. Olha só, que coisa legal. Beleza? Então aqui galera, tem de vento em popa. Agora é o seguinte, a gente, demos uma parada de duas semanas aqui, por causa do carnaval, tá? E por conta de duas obras que a gente está fazendo aí, novas, tá? Que é a obra da garagem, já tem vídeo aqui no canal, lá no Pulo do Gato também, já vai ter para essa semana o vídeo da obra da garagem, tá? Muro de bloco aparente, trabalho top. E também da calçada de muro de alto padrão, que você encontra só lá no Pulo do Gato por enquanto. Eu não fiz vídeo lá, aqui para o canal. Então, ou seja, a gente ficou agarrado. Agarrado. E não deu para fazer vídeo aqui. Só que agora, vocês vão ver vídeos aqui, em menor quantidade, por conta de outros compromissos. Eu estou terminando lá o prédio também. Temos trabalhos que a gente não tem permissão para filmar. Então, ou seja, isso consome nosso tempo. Então a galera está pedindo vídeo. Só que é o seguinte, vamos lá em cima, vamos lá em cima, porque eu quero conversar com vocês lá em cima. Galera, olha só que visão daqui. Show de bola. Beleza? Show de bola. O trabalho ficou top. Olha aí. Galera, é o seguinte. A galera quer vídeo, a galera quer dica, mas não está se inscrevendo, não está dando like. A galera não está vindo com aquele comentário bacana. E aí, fica complicado da gente estar atendendo vocês. Quando também a gente precisa que vocês se inscrevam no canal, dê o like, divulguem os nossos vídeos. Nós somos parceiros ou não. É uma parceria. Vocês mandam abraço na inscrição. Mete o dedão no like. Divulguem aí esses nossos vídeos dos dois canais e deixem aqui as dicas. Com certeza vai ficar com a gente para dar para vocês. E vocês sabem que o HP Pulo do Gato é dicas sem segredo. Não tem nada que a gente não passa para vocês. Somos criticados. Uma galera aí cai de pau nas nossas costas. Na metodologia. Sendo normas e seguindo também a experiência. Não tirado de trás de orelha. E olha aí o resultado. A galera criticou a gente para caramba. Porque a gente tirou os pilares no dia seguinte. Depois da concretagem. Olha aí. A HP Pulo daqui, eu quero ver daqui a tantos anos. Como você vai ver. Daqui a tantos anos. Essa obra aqui intacta. Show de bola. Tá? Vocês vão ter certeza aí que o que a gente passa para vocês. Não é tirado de trás de orelha. Um orelhudo dando dicas para vocês não. A gente sabe o que está falando. Sabe o que está fazendo. Vamos lá. Vamos lá do outro lado agora. Olha aí galera. Como é que ficou. Essa parte aqui. Os clientes vão ficar à vontade para fazer o que quiserem aqui. Botar cadeira de praia. De sol. Aqui vai ser o cantinho deles. O ponto mais alto aqui dessa casa. Tá? Eles podem botar um jardim aqui. Podem ficar à vontade. Dá para pousar até de helicóptero aqui. Se quiser. Aqui ó. A gente estava naquela laje ali. Que também está impermeabilizada. Olha aí que trabalho bacana. Que trabalho legal. Você vai dizer para mim que não merece o teu like? Hã? Galera. A gente é do tempo que não tinha o clube não. A gente tinha que aprender na raça. Vocês estão sendo agraciados. Por esses profissionais. Que levam gratuitamente o conteúdo para vocês. A gente dá dicas de impermeabilização. A gente dá dicas de produtos. Dá dicas de lojas para vocês comprarem. A gente mostra o nosso modo profissional de trabalhar. Aprendemos também com muita gente. Tem muita gente bacana aí. Que segue a gente. Agavei Puro do Gato. Mas tem 80% aí. 70% de uma turma que só pega conteúdo. Não dá nem um like. Pelo menos. Mas se inscreve no canal. Dá o teu like. Ativa o sininho. E vamos embora. Vamos crescer juntos. E aqui embaixo galera. O que a gente está fazendo? A gente está descobrindo ali. A gente está descobrindo ali. As destacas protegidas. E nessa área aqui. É onde vai ficar a piscina. Prainha. Área gourmet. E ali onde o Ricardinho está descobrindo ali. São pontos de carga da piscina. Da prainha. Ou seja. São as destacas protegidas. O objetivo ali. É o Ricardinho. Achar a profundidade dela. A gente vai quebrar. O que não vai servir pra gente. Porque a gente precisa baixar mais o nível. Porque a nossa piscina vai ficar abaixo ainda. Do nível aqui. Por exemplo. Desse concreto ali. Que você vê ali no começo desse buraco. Então a gente precisa abaixar o suficiente. Pra considerar o nível que essa piscina vai ficar. Então a gente precisa de profundidade. Então já nós. Nós já descobrimos essa daqui também. Isso aqui é um terreno encharcado. Por isso que nós utilizamos. Esse método de. Estaca protegida. Isso aqui é uma referência. Essa linha é uma referência de nível pra gente. Ou seja. A nossa piscina. Ela vai ter. Do fundo dela até a lâmina d'água. 1,60m. Então a gente já está descontando tudo isso. Pra que no. Na finalização da piscina. Ali na entrada do. Esquimer da piscina. Morrer exatamente. 1,60m. Tá. 1,60m. De lâmina d'água. Morrendo na boca do esquimer. Que seria o mesmo de um extravasor. Numa linguagem mais simplificada. Como é uma área que a gente deixou por último. Então. Ou seja. Aqui. Por exemplo. Esse aqui é um ponto. Tá. É um arranque. Que está saindo aqui. De uma estaca protegida. Que também. Vai sofrer o mesmo processo. Da gente cavar aqui. Até o nível de profundidade. Para esse projeto. Aqui. Dessa construção. Da casa de alto padrão. Aqui galera. A gente vai fazer uma varanda também. Do qual vai dar acesso a. A área gourmet. A prainha. E a piscina. Então vai ficar um lance. Top. E vocês vão pegar aqui. Como também pegaram a. Do zero. Aqui a fundação dessa casa. Vão pegar do zero. Essa. Fundação. Esse início. O gênesis. Da. Piscina. E da prainha. Galera. E como. Nós fizemos. Na fundação aqui. Dessa. Dessa obra. Olha só aqui. A nossa caixaria. Tá. Um exemplo. Para você. E também a nossa gaiola. Já com arranque. Tudinho. Olha Zé. Dá uma forcinha hein Zé. Tira essa. Essa gaiola daí. Olha aí galera. Show de bola. Olha só a gaiola. Como é que. Ela foi confeccionada. Tudo isso. Você encontra aqui. No canal. HP Construções. E também aqui. No canal. O pulo do gato. Eu vou deixar na descrição. Nesse vídeo aqui. O link do pulo do gato. Tem vídeos. Da fundação do zero. Nos dois canais. Olha só. Que trabalho lindo. Que trabalho nobre. Galera. Já merece o like. Só em você. Olha essa gaiola aqui. Já merece teu like. Já merece a tua inscrição. Olha só. Como é que esse arranque. Ele vem aqui ó. Passa por dentro da gaiola. E aquele pezinho de galinha. Que a gente utiliza. Esse termo nosso. Dentro da obra. Olha lá. Que coisa linda. Galera. Lá em cima. Está tudo organizado. Tá. Como vocês viram. Está top de linha. O acabamento. Está show. Ou seja. Galera. A gente está aqui tocando. Em alto vapor. E vamos que vamos. Tá. Mas ó. Galera. Tem que se inscrever no canal. Tem que dar essa força para a gente também. Para o HP. E para o Pulo do Gato. Porque a gente está dando conteúdo. Dessa obra aqui. Do zero para vocês. Do zero. Vocês pegaram essa obra aqui. Estão acompanhando. Tanto aqui no HP Construções. E lá também no Pulo do Gato. Vocês estão acompanhando. Do zero. Quando não tinha nada. Quando. Não tinha nem as estacas ainda. Vocês estão acompanhando com a gente aqui. Então. Vocês tem que dar essa moral também para o HP. Para o Pulo do Gato. 80%. 70% das pessoas que estão assistindo nossos vídeos. Não são inscritas. Ou seja. Quem está dando essa moral para a gente. São uma minoria. Essa galera fiel aí. Que leva conteúdo. Mas também dá a moral. Se inscreve. Dá o like. Compartilha nossos vídeos nas redes sociais. E por aí vai. Então. Aqui a gente vai dar um passo a passo para vocês. Do zero. De como fazer uma piscina. De concreto armado. HP. Tu tem alguma piscina aqui? Eu acho que ele tem. Galera. Eu não tenho nenhuma piscina de concreto armado no YouTube. O Esco também não tem. Tá? Mas eu digo para vocês. Se tem uma coisinha que a gente entende. É de fundação. E de piscina. Cisterna. Tudo no concreto armado. A gente faz também com bloco estrutural? Faz. Claro. Só que vai ser o caso aqui. De ser piscina. Prainha. Sauna. No caso aí. Das partes molhadas. De piscina e a prainha. Vai ser exatamente. Com concreto armado. Fazer uma armadura para vocês. Top. Dando dicas de como você fazer o trabalho de concretagem em uma área totalmente encharcada. Qual é o pulo do gato. Então acompanha a gente. Galera. Eu quero dar o passo a passo da piscina para vocês. E da prainha. Tá? Como se fazer uma sauna top. Todos os macetes. Ah. Nunca fiz sauna. Nunca fiz piscina. Nunca fiz prainha. Ah. Não sei fazer hidromassagem. Na piscina. Deixa com o HP com o pulo do gato. Que essa parte é a nossa parte. Vamos passar para vocês. A sua parte é se inscrever no canal. Dá o like. Ativar o sininho para receber as notificações. E vamos embora. Valeu galera. Não deixa de se inscrever nos dois canais. HP e o pulo do gato. Beleza? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. O canal do pulo do gato. Valeu galera. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu galera. Um forte abraço. E aí Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço.